Olá, gente! Estava com saudade de aula? Nessa aula, você vai aprender como pegar táxi na China, como falar o lugar que você quer ir e palavras de não em chinês. Quer ver? Vamos lá! Bem-vindo a mais um vídeo da série Mandarim em Português. Eu sou a Vanessa Wang, o meu nome em chinês é Wang Yikun, e vamos logo para o que interessa para você poder começar a aprender Mandarim. Aqui na China, pegar um táxi igual no Brasil, ficando na rua e levando a mão para chamar atenção do taxista. Quando você conseguir um táxi, o que é mais importante falar? É indicar o lugar que você quer ir, não é? Então, como perguntar Eu quero ir em chinês? Eu, eu, quero, querer, iao, ir, quei, eu, iao, quei, algum lugar. E depois diga o endereço. Mas professora, não sei muitas palavras ainda. Como eu posso falar o nome do endereço em chinês corretamente? Não se preocupe. Nesse caso, prepare o endereço antes. Pode levar um cartão do hotel ou escrever num papel para mostrar para o motorista. Ou tire foto do hotel com o nome em chinês para indicar mais claramente. Enquanto você estiver apontando o endereço, fale Significa, eu quero ir nesse lugar. Significa, aqui. É o endereço que você está apontando no papel. Além de mostrar o seu endereço, não esqueça de falar ao ver o motorista para cumprimentá-lo e para agradecer no fim. Ni hao, já aprendemos, é olá em chinês. Ni hao. Xie xie, é obrigado, obrigada. Xie xie. Talvez você possa usar duo xao qian para perguntar o valor. Achou o vídeo legal? Então clica em curtir, escreve seu comentário aqui para mim. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, clica aqui embaixo. Sobre valor, dinheiro, já aprendemos na última aula. Você não lembra? Antes de pegar o táxi, vou te mostrar o endereço e falar Olá, eu quero ir nesse lugar. Quanto fica lá? Ni hao. Olá. Eu quero ir nesse lugar. Duo xao qian. Quanto fica lá? Quanto é? Se for um lugar que um motorista não quer ir. Se acontecer isso, né? Normalmente ele diz Pu qi, significa não vai. Pu qi. Ele não quer ir. Qi é ir. Pu qi, para negar, não vai. Pu sozinho é quarto tom. Pu. Pu. Mas essa palavra tem uma mudança para o segundo tom quando encontrar o outro caractere de quarto tom. Como aqui. Qi é quarto tom. Então, pu ficou, pu qi. Não é pu qi, tá errado. Tem que ser pu qi. Essa mudança segue a mesma regra da mudança de número 1. I que eu ensinei na última aula. Em chinês, tem duas palavras que podem indicar negação. Um é pu, o outro é mei. Normalmente, o pu é usado junto com uma ação no presente e no futuro. Ou junto com um adjetivo ou advérbio. Por exemplo, Mei normalmente junta com eu. Meio é um verbo importante, significa ter. Meio significa não tem, não tenho. Meio, mais substantivo, significa não tem algo. Por exemplo, Meio, qián, não tem dinheiro. Meio, qián, pode ser mei, qián, também. Meio, pode ser usado para negar uma ação no passado. Por exemplo, Qü, ir. Meio, qián, não fui, não foi. Meio, qián, pode ser meio, qián, também. Em português, vocês escrevem ter, mas o verbo no particípio passado para indicar uma ação feita ou no passado. Por exemplo, ter ido. Eu acho que talvez tenha alguma ligação entre ter em português e you em chinês para indicar uma ação que foi feita no passado. Até agora, você já sabe como pegar um táxi aqui na China, como indicar o lugar que você quer ir em chinês, duas palavras importantes de negação, pu e mei, e as diferenças entre as duas quando usadas. A aula de hoje foi fácil? E é isso por hoje, pessoal. Obrigada por ter assistido esse vídeo da série Mandalin em Português. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, lembra de clicar, curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beijo para vocês e beijo no pantão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto